Abertura Olá, você sabe quem foi Isaac Newton? É isso que vamos te mostrar agora. Isaac Newton foi um filósofo, matemático, físico, teólogo e cientista. Ufa, quanta coisa! Mas voltando, ele foi considerado uma das pessoas mais influentes da história da ciência e da matemática. Vou te contar um pouco mais sobre ele. Isaac Newton nasceu no Reino Unido no dia 4 de janeiro de 1643. A sua infância não foi nada fácil. Ele nunca chegou a conhecer o pai, pois ele morreu três meses antes de seu nascimento. Nossa, que triste! E pouco depois de fazer três anos, sua mãe se casa novamente. Mas o relacionamento dele com o padrasto não era dos melhores. E depois de muitas discussões, ele acaba indo morar com sua avó materna. Desde cedo, apresentava talento em diversas áreas, construindo seus próprios brinquedos. Como, por exemplo, um moinho de vento que funcionava em um quadrante solar de pedra. Ou seja, aqueles relógios de sol, sabe? No ano de 1655, iniciou os estudos na King School, escola que se localiza em Lincolnshire, um condado da Inglaterra. E durante muito tempo, Newton foi considerado um aluno mediano, com notas e desempenho mediano. Mas, após uma discussão com o colega, ele toma a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decide se dedicar de forma mais ávida aos estudos, com o intuito de se tornar o melhor aluno. E em agosto de 1653, logo após seu padrasto vir a falecer, ele volta a morar com sua mãe em uma fazenda, tendo agora a companhia de seus três meios-irmãos, Mary, de 6 anos, Benjamin, de 3, e Hannah, que ainda era um bebezinho. No ano de 1661, foi aceito na faculdade de Cambridge, a Trinity College, onde mesmo sendo muito introvertido e com dificuldades de relacionamento, tanto familiar como com os demais colegas, se tornou um aluno de grande destaque. Mas lá vem a vida com as suas reviravoltas. E, infelizmente, essa instituição foi fechada devido à terrível peste negra que assolava a Inglaterra naquele período, sendo então obrigada a retornar à fazenda de sua mãe. E é do conhecimento de todos. Aquela lenda que diz que um dia Newton estava debaixo de uma árvore, uma maçã caiu em sua cabeça e... Plim! A lei da gravidade descoberta. É, talvez essa história nunca tenha acontecido de fato, mas o que podemos concluir é que esse cara mega inteligente descobriu que, para nós, hoje pode até ser meio óbvio. Existe uma força que puxa tudo e a todos para a Terra, nos mantendo no mesmo lugar, fazendo o mesmo com a Lua. Essa força se chama gravidade. Essa descoberta é uma das coisas que compõem o livro Princípios da Matemática, escrito por ele mesmo, contendo também as três leis de Newton. Princípio da inércia, todo o corpo em repouso tente permanecer em repouso. Força, a mudança do movimento proporcional à força matriz. E a ação e reação. Considerado, então, o livro de ciências naturais mais fonte da história. Esse período de sua vida foi chamado de Anos Admiráveis, onde ele fez as suas mais importantes descobertas, como, por exemplo, o prisma, que reflete a luz do sol, tornando ela em raios nas cores do arco-íris, concluindo que a luz, na verdade, é uma junção de todas as cores, dando origem a sua nova descoberta, o telescópio refletor. Com o passar dos anos, o seu grande QI foi reconhecido, o tornando professor da sua antiga universidade, representante da mesma em parlamento, diretor da Casa da Moeda e, uau, ele ainda ganhou o título da própria rainha. Só pra constar, ele foi o primeiro cientista a receber tal honra. E essas são algumas das curiosidades de sua vida. Ele tinha uma lista de pecados, era completamente apaixonado pela Bíblia e seus mistérios, e um dia, o seu laboratório pega fogo misteriosamente. Alguns dizem que foi ele mesmo que colocou, mas isso a gente não sabe, né? E como ele era um ótimo pensador, essas são algumas das frases que marcaram a sua vida e a história. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Se eu vi longe, foi por estar sobre ombro de gigantes, e construímos muros de mais e pontes de menos. Isaac Newton morre com 84 anos no dia 20 de março de 1727, devido a cálculos renais, deixando um legado que marcou toda a história da humanidade. E pra finalizar, eu espero que assim como nós, você tenha aprendido um pouco mais sobre esse homem, que através de suas descobertas, a nossa vida não é mais a mesma. Tchau!